Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein. Eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre as lesões no joelho em tenistas. O tênis é um esporte que passou a ser bastante praticado no Brasil, principalmente depois do fenômeno Guga. As dores nos joelhos de tenistas são bastante comuns, principalmente nos jogadores com mais de 35 anos de idade. O joelho é uma articulação complexa que suporta o peso do corpo, além de ser o fulcro de uma forte alavanca. As lesões podem acontecer com relativa facilidade e o tenista deve ficar atento para evitar o seu aparecimento. As lesões dos meniscos são as lesões mais comuns nos joelhos dos tenistas, mas lesões ligamentares e tendinites também são bastante frequentes. A artrose é a lesão mais temida do tenista porque pode obrigá-lo a parar totalmente com o esporte. Felizmente, temos hoje tratamentos que aliviam a dor e podem postergar a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O tenista deve sempre consultar um médico ortopedista especialista em joelho se sentir algum incômodo ou dor. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.